Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade, já não sei se é a palavra certa para usar Ainda lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos simples Mas que fiz de coração